Olá pessoal, bem-vindos ao quadro Momento Saúde, quadro eixo que veio para retirar dúvidas mais frequentes sobre saúde bucal. Vamos à primeira dúvida. Olá doutor Emerson, meu nome é Elisalvo, o que é que eu faço para evitar o mau-álito? Olá Sr. Elisalvo, respondendo a sua pergunta sobre a sua dúvida sobre halitose, certo? Mau-álito, como podemos prevenir, né? A prevenção deve ser de acordo geralmente com a sua alimentação, certo? Deve também, usando também de uma boa higiene bucal, tomando água regularmente, certo? Se alimentando a cada três, quatro horas, certo? Fazer bochechos com anticépios sem álcool, que podemos citar também a dieta, sua dieta na sua alimentação pode prejudicar na ingestão de alimentos fortes como cebola, alho, né? Que são alimentos que têm odores fortes, certo? A ingestão de álcool, certo? O tabagismo, cigarro também influi, certo? O estresse também normalmente influi, certo? Se todos esses aspectos, se o senhor fizer regular isso aí e não acabar com o mau, com a halitose, certo? Então o senhor vai ter que procurar a ajuda de um profissional na especialidade médica para resolver o seu caso sobre a halitose. Olá doutor Emerson, me chamo Eliane, gostaria de saber se a gravidez tem efeito na saúde oral. Olá Eliane, respondendo a sua pergunta se na gravidez pode ocasionar alterações na saúde bucal, com certeza pode sim. Através das alterações fisiológicas, decorrência de uma alteração hormonal, a grávida pode apresentar alterações na saúde bucal, que na maioria das vezes regridem após o parto. Doutor Emerson, meu nome é Jons Camelô, eu gostaria de saber que tipo de escova eu poderia usar. Olá Jons, respondendo a sua dúvida sobre qual escova eu devo usar, certo? Os profissionais da saúde oral, certo? Preconizam, como eu também preconizo, certo? As escovas de cerdas macias, que podem remover facilmente, certo? As placas bacterianas, certo? O biofilme, como também os restos de alimentos, certo? O ideal também são escovas de cabeça pequena, certo? Para que se possa chegar em todas as regiões da boca, certo? Incluindo os dentes posteriores, sem causar nenhuma lesão. Olá Doutor Emerson, eu sou Maria da Conceição, qual é a melhor idade para levar a criança para o dentista? Olá Maria da Conceição, respondendo a sua dúvida, certo? O ideal é que se leve a criança recém-nascida mesmo ao dentista, certo? Para orientar os pais como fazer uma boa higiene oral e não só quando os dentes estiverem erupcionando ou até mesmo já erupcionaram, certo? O ideal é que se faça uma higiene oral a partir do momento que a criança tenha nascido. Alô Doutor Emerson, eu me chamo Dadi. Beijar criança na boca pode transmitir bactérias que possam causar cáris? Eu queria saber. Olá Dadi, respondendo a sua pergunta, não é correto dar selinho, bitoquinha em crianças porque através de bitoquinhas ou selinhos pode transmitir bactérias, não só mesmo bactérias de um lado para o outro, mas também como o vírus, citar um como conhecido, o herpes labial, certo? Então não é correto fazer isso. Pois bem pessoal, retiramos algumas dúvidas sobre saúde bucal. Quero lembrar que esse é um quadro de oferecimento da Clínica Odonto Fácil e programa Pé Quente Show. Sugestões, dúvidas sobre saúde bucal, nos enviem. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus